Olá, olá, meus queridos amigos do canal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo para a nossa prateleira do canal. Estamos começando aqui mais um vídeo e hoje dia 10 de setembro de 2022. Já a mais de 11 horas da manhã, manhã de sábado, eu trago para vocês PRT Norte Sul. Eu estou aqui na Avenida Goiás, aqui no centro. Eu estou entre a Rua 5 e a Rua 4, tá? E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Hoje eu estou trazendo para vocês o piso tátil que está sendo já assentado nas calçadas de pedestre aqui no centro. E eles estão subindo o piso tátil, né? Fazendo o assentamento no sentido Norte Sul. Vindo lá da Avenida Independência, subindo no sentido Sul. E vamos lá, não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. O nosso agente motivador, o nosso primeiro motor. O canal Parafusando Ideias, ele tem o primeiro motor. Pois então, o primeiro motor é o seu like. É o agente motivador que faz a locomotiva do canal pegar vapor. E não esqueça, tá? Não esqueça de estar assistindo os anúncios. Não pule os anúncios. Os anúncios é uma maneira aí de você também estar contribuindo com o canal Parafusando Ideias. E você que é novo no canal, está chegando aqui a primeira vez, é visitante, seja muito bem-vindo. Porque aqui no Parafusando Ideias você é especial. Aqui você não fica no escuro ante as obras de Goiânia, que cresce e desenvolve a todo vapor. Goiânia, uma cidade jovem, uma capital jovem e pujante, muito forte, que está crescendo a todo vapor. Então vamos dar, sem mais delongas, vamos de vídeo, 10 de setembro de 2022. Vamos de vídeo. Pois bem, pois bem, meus queridos amigos do canal. Aí está, ó, a Rua 5 com a Avenida Goiás. Setor Central, 10 de setembro de 2022. Manhã de sábado, já quase meio-dia. Passando aí das 11 horas da manhã. E vamos lá, eu vou estar passando do lado de lá, ó, naquela quadra lá, que já vai para outra rua, tá? Porque lá, o piso tátil, ele já fez todo o assentamento. Do lado de cá, está no processo do baixo relevo. Já começando também o assentamento. E aí está a Rua 5, com a Avenida Goiás. do lado de cá, nem sinal ainda, tá? Dos pisos tátil. Estão começando do lado de cá. Vamos lá. Vejam só, aí, ó. Estão parados aqui, ó, o assentamento, né? Já fizeram o assentamento, agora falta aí o rejunto. Aí, falta o rejunto, né? Uma cauda de cimento, que vai bem aqui, ó. Nesses vãozinhos aí, ó, entre o piso tátil, tá? E nós estamos aqui na Rua 5, com a Avenida Goiás. Sentido Norte-Sul. Aqui, indo para o lado da Praça Cívica. Pra baixo aqui, já foi tudo na calçada aqui, já está tudo concluído aí pra baixo, ó. Aí, faltando agora essa cauda de cimento, que vai nessas laterais do piso tátil. E ali embaixo, a Avenida Paranaíba. Reparem que aqui já foi plantado o gramado, ó. O gramado aqui já foi plantado. E aí está a Avenida Paranaíba, com a Avenida Goiás. Aí, ó, o gramado já foi plantado aqui, nessa região aqui pra baixo, ó. E o piso tátil aqui também já foi rejuntado. Aí. Vamos estar chegando até ali no cruzamento. Aí está o cruzamento. Da Avenida Paranaíba, com a Avenida Goiás. E aqui ainda faltam alguns acabamentos ainda, ó. Embora já colocaram o rejunto, né? A Avenida Paranaíba, com a Avenida Goiás. E lá pra baixo. Mas pra baixo aí já está todo assentado. O piso tátil. Mas vamos agora, está voltando, para o cruzamento da Rua 5. Com a Avenida Goiás. Vamos lá pra cima, pra nós podermos estar chegando até a Rua 4. Vamos lá. Vamos lá.